Nos braços de Isabel, eu sou mais homem Nos braços de Isabel, eu sou Deus Os braços de Isabel, são meu conforto Quando deixo o cais do porto Pra viver os sonhos meus Nos braços de Isabel, eu sou mais homem Nos braços de Isabel, eu sou um Deus Os braços de Isabel, são meu conforto Quando deixo o cais do porto Pra viver os sonhos meus Ontem Isabel me libertou Da escravidão e da dor Hoje Isabel é minha libertação no amor Salve a princesa Isabel Que quebrou minhas algemas Salve a Isabel Que resolve os meus problemas Nos braços de Isabel, eu sou mais homem Nos braços de Isabel, eu sou um Deus Os braços de Isabel, são meu conforto Quando deixo o cais do porto Pra viver os sonhos meus Hoje Isabel Ontem Isabel me libertou Da escravidão e da dor Hoje Isabel é minha libertação no amor Salve a princesa Isabel Que quebrou minhas algemas Salve a Isabel Que resolve os meus problemas Mas nos braços de Isabel, eu sou mais homem Nos braços de Isabel, eu sou um Deus Os braços de Isabel, são meu conforto Quando deixo o cais do porto Pra viver os sonhos meus Os braços de Isabel Os braços de Isabel, são meu conforto Quando deixo o cais do porto Pra viver os sonhos meus Os braços de Isabel Os braços de Isabel, são meu conforto Quando deixo o cais do porto Pra viver os sonhos meus